Bom, nessa primeira blusinha eu trago uma blusa de crepe com babada inteiro, bem por cima do decote. Ela tem um truque pra fazer, ela foi muito fácil. Lembrando que todas as blusas eu já ensinei aqui no canal e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês acessarem, tá? Passa a passo de cada blusa dessa. Nesse segundo modelo eu trago uma blusa de veludo. Bem chique também, bem elegante, principalmente pra esse inverno, né? A cor goiaba. Olha como é que fica legal o mundinho. Fácil de fazer. Nesse terceiro modelo eu também trago uma blusa para o inverno, só que gola alta. Ela foi feita na sarja. Muito diferente, muito chique. Trago também essa blusinha com transpasso, toda cheia de babado. Branca, né? Ela é bem estilosa, bem bonita. Olha que luxo. Esse outro modelinho eu trago no crepe. O babado vai até a cintura. Não, até o quadril, né? Pega toda a lateral da blusa. Super diferente de fazer. Vale a pena costurar. A maioria desses modelos eu usei um método para poder costurar, tá? Sempre procuro colocar essas peças florais, com jeans ou com outras partes de baixo que tenham alguma textura, tá? Essa blusinha também fez mau sucesso no canal. Ela tem um detalhe e um gatinho na frente que eu criei com elástico. Fez toda a diferença. Deu um efeito muito bonito na blusa. Trago também essa blusa no tom azul, no fundo obscuro. Eu fiz também para esse inverno. Olha que linda. Tem um detalhe diferente nas costas com essa calça de couro. Eu já ensinei uma calça assim no canal, mais simples, tá? Mas eu acho que compôs muito bem a blusa com a calça e com essa botinha. Ficou um luxo. Também trago essa blusa que foi a última blusa que eu ensinei aqui no canal. Transpassada, realmente super simples de fazer, sem molde, sem complicação. Gostei muito do resultado dela. Eu escolhi um tom vermelho para poder fazer, confeccionar essa peça. Achei que fez toda a diferença com essa calça de miçura. Também trago essa blusa lilás com manga princesa, que é tendência agora, né? Muito forte. Muito simples de fazer. Na verdade, eu fiz essa blusa pensando na calça. Essa calça de cedo tem uma lista na lateral meio da cor da blusa. Então, acho que casou muito bem, hein? Essa blusa azul é um dos modelos mais famosos do canal. Muito fácil, diferente, estilosa. Eu até dei o nome a ela de blusa estilosa. E foi um sucesso aqui no canal. Muita gente costurou essa blusa. Ela é muito bonita mesmo. A maioria das blusas eu faço no crepe ou na viscose. Aí agora eu trago uma na malha. Um ombro só, com uma manga super diferente. Ela é toda aberta e super simples de fazer. Muito mesmo. Essa é um modelo mais fácil que tem. Pra quem gosta de listras, eu coloquei a listra na vertical, bem na parte de cima. Bom, também trago essa de lurex, na malha também. Super diferente, cola alta e com detalhe nos ombros. Bem elegante. Gosto muito dela. Vai com tudo, comida com tudo. Trago também esse modelo de blusa, que é um pouquinho mais complicadinha de fazer. Ela tem um detalhe de amarração que sai dela. Depois, a gente vai contornando a cintura e amarra atrás. Super diferente. Também trago essazinha de poar. Já pensando no pessoal lá do norte, nordeste, que falam que não sente frio, né? Lá não faz tanto frio. Então, já trouxe uma coisa mais fresquinha, hein? De poar de viscose, bem simples de fazer. E por último, eu trago essa blusa preta, com babados. É uma das primeiras aqui do canal. Gente, deixa aqui embaixo pra mim qual dessas blusas vocês gostaram mais. Qual vocês já costuraram. Obrigada por assistir. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.